Então, só pra gente... Ah, o Bruno chegou! Vamos então tirar a pauta do Bruno, vamos deixar só o Murilo com pauta. Ó, então é o seguinte, tá entrando. Então, assim, princesinhas e princesinhas. Esse volume, do jeito que ele tá distribuindo, que eu digo assim, a quantidade de matéria, de matemática, de português, de ciências, natureza, geografia, enfim. Como ela tá distribuindo em termos de quantidade, a gente vai trabalhar muito mais português e muito mais matemática. O que que eu pensei? Eu pensei de, por semana, a gente fazer ou duas de matemática ou duas de português e uma de cada outro conteúdo. Por quê? Pra ver se a gente consegue fechar todos os conteúdos deste volume 4, mais ou menos, junto. Você tá me ouvindo? Tô, Matheusinho. Tá bom? Então, essa semana, eu tô dando duas de matemática. Semana que vem, eu vou dar duas de português. Pra gente conseguir fechar o bloco todinho de conteúdo, mais ou menos, junto. Tá? Eu acho que eu esqueci de falar isso pra vocês. Outra coisa, hoje eu fui lá no colégio, mas esqueci ainda o que eu dou a locação. Então, enfim, hoje eu fui no colégio, já deixei lá separados livros de caligrafia pro papai e a mamãe pegarem amanhã. Foi com aquele bilhetinho que eu falei pra vocês que eu ia mandar. Professora, que horas vai ser que eu vou ter que entregar? Das 4 às 16 às 18 horas. Mas é amanhã, professora? É amanhã? Amanhã. Eu pensei que fosse hoje. Aí eu deixei uma gostosura lá pra vocês. Ah, gostosurinha, pequenininha, mas eu deixei, tá bom? Eu deixei uma gostosura lá pra nós. Obrigada, professora. Você é a pessoa mais legal do mundo. Eu vou fingir que eu acredito. Legal do mundo. Vocês devem me xingar todo dia. Mas é só uma gostosurinha, não é uma gostosurona. É uma gostosurinha. Mas é uma gostosurinha, tá bom? Ok, tá bom. Quem for buscar o material já vai pegar. É uma gostosurinha. O livro tem coco. É o queiro. O livro é pouquinho, é só uma gostosurinha. É uma gostosurinha. É só uma gostosurinha. O Pru. Oi, amor. É um bombom. Não. Fala, Matheus. Fala. O Pru, tem coco? Brigadeiro. Não, não tem coco. Brigadeiro? Brigadeiro. Será que é brigadeiro? Não, eu passei na doce. Será que é brigadeiro? Não é brigadeiro. Não é brigadeiro. Eu passei na doceria antes. Eu passei na doceria antes. O Pru, eu não vou conseguir comer. Por quê, amor? Por quê? Porque sua mãe trouxe pra mim já. É o quê? Você já recebeu hoje? Mãe, ela trouxe o livro. Não, mas porque eu acho que a tia Paula foi lá na escola e... O de caligrafia, príncipe. O de caligrafia. Calma. É, vai chegar a caligrafia. O que eu quero dizer é assim, ó. Clarice, Nicole e Murilo não estavam com o livro lá de caligrafia. Tá? Se porventura estiver com vocês o livro... Era, Nicole? Ah, eu já esqueci. Eu anotei. Eu sei que três alunos estão sem livro lá no colégio. Tá? Na hora que eu achar, mudar o link, eu procuro a minha anotação e falo pra vocês. Então, três alunos estavam sem livro. Eu lembro que era Clarice e o Murilo. Acho que a Nicole é que eu tô na dúvida se era ou não. Que tá sem o livro de caligrafia lá. Então, se estiver na casa de vocês, a gente dá continuidade. Tá bom? Se não, vem com a mamãe e com o papai pra adotar o livro. O que foi esse bilhetinho do livro? O começo... Maria Eduarda, eu posso falar? Eu posso falar, Maria Eduarda? Obrigada. Então, o nome do livro foi lá no agenda no início do ano letivo. Tá bom? Outra coisa que eu quero falar de recadinho antes da gente começar. Então, assim, ó. Primeiro é o livro de caligrafia. Tá? Segundo é que eu quero saber de vocês quem é que já comprou o livro Menino Marrom. Eu. Eu. Eu já comprei. Então, vamos lá. Eu já comprei. Então, vamos por partes. Falem o nome. A Luísa comprou. Vou ligar pra Sabrina, tá? Luísa. Gi. Maria. Quem mais, turma? Eu já comprei. Peraí, professora. Mateuzinho. Eu não comprei ainda esse livro, não, professor. Ainda não? Professora. Professora, eu ainda não li. Calma, calma. Sossô, sossô, sossô. Espera, respira. A professora perguntou quem comprou. Pra ver o que a gente vai fazer, tá? Você tá com o livro aí? Eu não fiz um livro. Eu imprimi. Tá ótimo. Então, tá. Sobria. Brian. Então, Nicole não, né, Niki? Eu não fiz o terceiro, mas nós podemos ficar na escola. Peraí, a Gi comprou, a Luísa comprou. Esther, você comprou? Sim, tá na escola. Tá na escola? Junto com o livro de caligrafia. Tá na escola? Não, na escola. Na escola não está, Esther. Não está, não. Eu fui lá na escola hoje. Pronto. O meu tá na escola, por causa que... É, você falou pra eu comprar... Eu não escutei a Giovanna, não, Pronto. Senhora. Não entendi, Matheus. Não entendi, Matheus. Matheus, a Pronto não entendeu o que você falou. O livro do Manu no Marrom ficou lá na escola. Gente, eu não peguei livro de ninguém. O meu também. Tá, eu vou ver se eu dou um jeito de ir lá na escola de novo. Mas eu, ó... Eu fui lá na escola hoje e não vi livro nenhum de Menino Marrom, hein? Pronto. Eu peguei o material agora. Bom, Clarice, você tá com o livro do Menino Marrom? Ah, não. Tá chovendo. Ah, é. É, é. Sim ou não, Clarice? Você vai conseguir pegar assim, você tá daqui por cima. Clarice, por favor. Depois do dia 5, eu vou marcar a volta na semana, feliz do ano. Quer ver você? Então, agora sim, fala. Você tem o livro do Menino Marrom? Sim. Que chato. Tem. Tem. Deixa eu anotar aqui o Menino Marrom. Então, Stéria e Matheus estão falando que tá lá no colégio, né? Se a gente não tiver algum funcionário nosso... Mas, gente... O meu armário não está. Mas, mesmo assim, eu prometo que eu vou dar um dia de lá agora, de tarde, pra ver. Porque amanhã eu não vou conseguir ir, porque meu marido vai estar de volta. Bom... Então, vamos lá. Vamos começar? Quem tá com o celular que você vai resolver? Perfeito. Matemática. Matemática. Eu falei que eu vou gravar um carro aqui. Página 132. Matemática. Página 132. Pronto? Então, esses... Daí era a edição de casa. Era? 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 Era. Era a edição de casa. Edição de casa. A gente fez até a 131, certo? Ontem na... Não, desculpa. Pulei uma página. A gente tem que ir lá na página 126. 126. Já estou. 126. Era a edição de casa também. Isso. Página 126. Então, vamos lá. Exercício 4. Eu vou colocar a lousa branca de virtual aqui. E aí, nas dúvidas, como que a gente vai proceder? Vamos prestar atenção. Eu vou perguntando, vocês vão dando o resultado. Se eu perceber que alguém falou o resultado errado, a gente faz aqui atrás. Mas, ou se alguém fala assim, professora, não consegui resolver este, fiquei com dúvida, a gente faz aqui. Tá certo? Mas, se todos vocês me derem o mesmo resultado, eu só vou colocar o resultado aqui na lousa branca. Combinado? Então, vamos lá. Exercício. Então, página 126. Exercício 4. Letra A. Qual o valor desta conta, terceiro ano? 252. 63. Bom, já tivemos um número divergente aí, por favor. Só falou assim, não dá disso. Entendeu, gente? Não dá disso. Então, olha lá. Então, ele cai, sabe? Entendeu? Como ele faz? Aí, assim, eu vou dividir o valor dividido por 2. Vá o tanto a descrição do tanto a gente. Por quê? Certo? 126 dividido por 2. Então, 2. Até o que a Carol ligou, não dá 1 para dividir 1. A gente tem que fazer o casamento da centena do dezembro. Que número que multiplicou por 2, que dá 12. E também é 12. Aí, eu vou dividir a... Tá? 6, 12, 2, tá? Senhora! Professora! Oi, Luísa! Oi, Luísa! Eu não tô conseguindo ouvir direito. Alguém tá falando aí, eu não tô conseguindo ouvir. Esté, acho que é você. A mamãe tá isolada, Esté? Ô, professora, eu tô ouvindo. Já tá, o microfone dela já tá fechado. Então, tira o sol. O microfone dela já tá fechado. Já? Então, já tá resolvido aí, Luísa. Então, vamos lá. 6 vezes 2 dá 12. A gente subtrai 12 de 12, dá 0. Abaixa o 6. E número que multiplicado por 2, que dá 6. 3! 3! 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 6. Professor, eu não tô te vendo. Certo. Certo. Ai, foi. Tô te vendo. Certo. Eu fiz tudo certinho. Também. Tá bom? Letra B. Qual que é o valor? Quanto deu na letra B? 94, 94, 94, 94. De alguém deu diferente? Desliga, Maria. De alguém deu diferente, terceiro ano? Da Luísa. Deu 63. Ela... Foi no ar que ela falou. De todo mundo deu 94. Maria Eduarda deu 94 na sua B. Gente, bate-papo, por favor. Só em caso de urgência e emergência. Se não, ficou abrindo bate-papo e eu me perco aqui. Nicole, o seu deu 94. Faz que é positivo ou negativo? Ai, quanta joia. Então, todo mundo acertou aqui. Clarice, conseguiu? Chegou no resultado? Sim? Beleza. Então, vamos lá. A alternativa C. Quanto que deu, terceiro ano? A C? Cadê a C? Ai, eu falei errado. Não, a C? Aqui é a C, desculpa. Aqui é a C. Vamos lá. B. Quanto que deu? 71. 71. 71. 71. De todo mundo deu 71. Caso não tenha dado, abre o microfone e fala. O meu não deu, professora. O meu deu, professora. O meu não deu, professora. Tá certo. Ótimo. Então, de todo mundo, posso considerar que deu certo. Sim. Sim. Então, vamos lá. A D. Quanto que deu? A D. De três. Treze. Não. É vinte e três. Duzentos e três. Duzentos e três. Já vi que tem uma divergência aí. Vamos lá. É verdade. Ah, não. É vinte e três aqui. Vinte e três. É verdade. Não. O meu não deu nisso. O meu não deu nisso. O meu não deu nisso. Então, vamos lá. Vamos fazer a correção. Três. É quatrocentos e seis dividido por dois. Sim. Então, quatrocentos e seis dividido por dois. Certo? Dois. Ai, eu não tô me vendo. Peraí. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se vocês estão enxergando direitinho. Então, vamos lá. Que número eu vou multiplicar por dois? Que dá quatro. Dois. Dois. Então, dois. Zero. Mês de dois dá quatro. Dois. Quatro. Menos quatro. É, processo. Zero. Abaixo. É zero. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar este zero aqui. E jogar ele. E mandar ele lá pro... O suficiente. Professora, é... O meu que deu errado mesmo. Eu que fiz errado. Não tem problema. Mas tá certo. O que a gente faz agora? Abaixa o seis. É, seis menos seis é zero. Aí, que não é o resultado do dois, que dá seis. Três. Três vezes dois dá seis. E seis menos seis... Zero. Zero. Certo? Vem. Um. Vamos para o próximo? Um. 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 64 dividido por dois. Tô. 64 dividido por dois. Exercício cinco. Vinte e dois. 64. Ah, é o negócio... Vinte e dois. É, acontece que 64 dividido por dois. Que é trinta e dois. 64 dividido? É. Não. Eu acho que é. Não. Vamos ler lá, ó. Não tem que... Na lanchonete, onde Rafael trabalha, foram usadas 64 laranjas para fazer sucos refrescantes. Essa quantidade corresponde à metade do total de laranjas que havia na lanchonete. Então, o total de laranjas que havia na lanchonete era... O que ele tá explicando assim, ó. Olha só. O que ele tá explicando? Ele tá dizendo que 64 era a metade do que já tinha na lanchonete. Ele quer saber qual é o total. Não, eu não tenho que descobrir a metade de 64. Ele tá falando ali. No total, 64 já era a metade. Então, se 64 já era a metade do total, que conta que eu tenho que fazer pra descobrir o total? Mais. Mais? Vezes. 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 Vezes de suando. Agora eu preciso descobrir o quê? O dobro de 64. Porque se 64 já é a metade, eu preciso saber o inteiro de 64, né? O que falta pra completar o inteiro de 64. Então, se 64 é a metade, eu preciso saber o dobro de 64. Então, que conta que a gente tem que fazer? Vezes e vinte e oito. Mas que conta que tem que fazer? 64 e dois. Vezes dois. 64 vezes dois. 128. Que dá 128. Alternativa. Então, não é o que deu errado. Eu pensei que era divisão. Aí eu fiz assim. Aí deu errado. Eu dei o 32. Então, a gente confundiu toda. O que faz a gente ficar confuso nesse exercício é que ele fala assim, ó, 64 era a metade. Bom, o que vocês vão entender? Se 64 era a metade, eu vou dividir por dois. Mas não. Ele usou toda, ele usou a metade e ficou 64. Qual que era a outra metade? Entenderam? Certo? Situação, problema, a gente tem que fazer a leitura. A gente precisa fazer a representação daquela situação, pra gente conseguir chegar no resultado. Tá? Situação, problema, pega a pecinha na gente. Prega a pecinha na gente. Verdade. Professora, ontem teve pouca lição. É. Verdade. Não, não. Muito ruim? Muito ruim? Não. Não, não. Muito bom, só porque... Não. Não, não. Não, não. Nossa, Brian, tá estiloso, hein? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Sabe por quê foi bom? Porque aí deu tempo de fazer o trabalho. Não foi à toa que eu mandei pouca lição. Vamos lá. Agora, página 152, tá? Eu trouxe. Página 152. Exercício 4. Eu só coloquei esse resultado. Vamos lá? Vamos ver como é que tá esse resultado aí. Então, 4. Nestor, tem uma confeitaria. Com certeza. Nesta semana, ele fez um total de 48 bols. Eu ia dar... Tá? Ele fez um total de 48 bols. Sendo que a quarta parte desta quantidade era de chocolate. Sobre essa situação, responda ao que se pede. Quantos bols ele fez esta semana? Luísa, hora de brincadeira não é agora. 48 bols. 48 bols. Então, ele fez 48 bols. Nestor, fez 48 bols. 48 bols. 48 bols. Eu fiz 48 bols. Alternativa B. Quantos bols eram de chocolate? Doze, doze, doze. Professora, eu só coloquei 48 bols. Só isso. Professora, eu coloquei o Nestor, fez 48 bols. Certo. Agora, a alternativa B. Quantos bols eram de chocolate? Doze, doze. Doze, doze. Doze. É porque eu fiz 48 dividido por quatro. Dividido por quatro igual a doze. Então, nós podemos dizer que doze bols eram de chocolate. Professora, eu coloquei 12 bols de chocolate. Eu escrevi assim, doze bols eram de chocolate. A resposta não precisa ser com a minha. Só precisa ser colocada. Tá bom? O que é importante eu saber agora. Que todo mundo deu o mesmo resultado. Se não deu, abre o microfone de mala, gente. A coroa não tá aí do lado pra ver. Sim. Os bols eram de chocolate. E se você me falava, como eu já mandei? Que conta que a gente teve que fazer antes de mandar? 48 menos 12. 48 menos 12. 48 menos 8. Isso mesmo, isso mesmo. Deu quanto? Deu 36. 36. 36. 36. Perfeito. Vamos lá. Gente, não precisa ficar gritando, não. A gente tá entrando nos últimos 10 minutos. Na verdade, Esther, como tem alguém aí do lado, fica bem... Eu vou desativar o som de novo, tá bom? Esqueci o que ia falar. Ah, nós estamos entrando nos últimos 10 minutos de aula. Então, lembrando que não acabou, a gente volta no livro, tá bom? Bom, todos chegamos no mesmo resultado. Ainda na página 132. Ainda na página 132. Opa, perfeito. Então, exercício simples. Lembre-se de que o cálculo do triplo da quantidade corresponde à multiplicação desta quantidade por três. Sabendo disso, complete as lacunas fazendo o cálculo mentalmente. Então, vamos lá. O triplo de três... Estou parecendo o cebolinha. O triplo de três é... Nove. Nove, 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 nove. Nove. E a terça parte de... Nove. É três. É três. Por que você colocou o nove ali? Vamos lá, de novo. O triplo de nove é... Nove. É triplo de nove. Vinte e sete, vinte e sete, vinte e sete. Vinte e sete. O triplo de nove é vinte e sete. Sete. E a terça parte de... Nove. Vinte e sete. Vinte e sete é nove. Vinte. O triplo de dez é... Trinta, trinta, trinta. E a terça parte de... Trinta é dez. Trinta é dez. O triplo de trinta e três é... Vinte e nove. Noventa e nove. Noventa e nove. Noventa e nove. Noventa e nove. E a terça parte de... Noventa e nove é trinta e três. O yolk. Noventa e nove. 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 Nós espero que eu tenha acertado tudo. Eu também. Eu também. Mas errar também faz parte do processo. Vamos lá. É, mas se acertar, eu também acho que... Se acertar, a gente tá no lucro, né? Só só. É. Isso aí. Vamos lá. A terça parte, de 603. É 201. É 201. E aí, de alguém deu diferente? Não. Agora é a hora de falar se de alguém deu diferente. Não. Ela deu diferente? Não. Ela deu diferente, ela disse, tá assim, ó. Quem falou? Não. Ela tá felizona. Ela tá felizona, repara. Ela tá felizona. Por isso que ela tá feliz, porque ela errou? Não, porque ela acertou. Ah, entendi, entendi. Vamos lá. A alternativa B. Agora B de verdade, hein? Não deixa eu não enrolar, não. Vamos lá. É 61, 61, 61, 61. A terça parte, de 183, é... 61. 61. 21. A D é... A D é... 21. 101. Não, 61. Ele falou. A B é 61. Agora qual é a B? A B é 61. A B é 61. Mas de qual é a B? E a D é 201. A D é 201. A D, D de dado, 201. Terceiro ano, errou a B mesmo ou houve um equívoco aí? Houve uma troca? A verdade, a D é 201. A D é 201. A D é 201. Eu nunca consegui compreender. Acertou ou errou o número? Acertou. Ah, então tá bom. Nossa, foi. A professora, ela... Vamos lá. A alternativa C, a quarta parte dos 480... 120. 120. 120. 120. Acertei. Só errei uma. A professora, sabe o que acontece aqui? É porque eu escrevo o número errado e eu não apago. Aí eu coloco o número. Depois você já acaba me confundindo. O mais importante aí, Terceira, é que vocês tenham praticado a conta armada, hein? Os três, dá nada desse espaço aí. Sim, sim, sim. Vamos lá. A quarta parte de 804... 201, 201, 201, 201, 201. Opa, professora. 111, professora. Agora que ela trocou, só porque... Então, aqui, Terceira, não era 603, dividido por 3, certo? Opa. Sim. Dividido por 3. Aí. Aqui, era 183, dividido por 3, certo? Aqui, 480, dividido por 4. Nossa, tem alguém digitando aí, que é uma beleza. E aqui, 804, dividido por 4, certo? Sim. Alternativo, exercício 7. Em um posto de coleta de pilhas usadas, foram recolhidas 609 pilhas. Sendo que a terça parte, esse total, era de pilhas pequenas, conhecidas como AA. Para vocês saberem, aquelas mais finas, né? Tem aquelas grossonas, vai mudando o tamanho das pilhas, né? Sim. E foram descartadas nesse... O total de pilhas do tipo AA que foram descartadas nesse posto foi coleta. O total de pilhas de coleta foi... Qual o resultado? Foi 203, 203, 203, 203. 203. Então, vocês fizeram 609, dividido por 3, correto? Yes. Então, a alternativa correta é a C. É a C. So, C de cachorro. Mais dois minutos e acabou o link e aí voltam mais o link. C de cachorro? Não pode ser C de chocolate, C de casquinha, C de... Não! Ah, chocolate. Não fala isso, professora, senão não tá dando vontade. Bom, ó, vamos lá. Como todo mundo conseguiu fazer a correção? Sim. Sim, professora. Então, o que vai acontecer agora? A gente vai dar continuidade ao nosso livro, tá? Só que o próximo conteúdo, se vocês acompanharem comigo aí, página 134, é divisão por estimativa, tá? O que é estimativa? Estimativa, aqui no livro, por exemplo, ele vai fazendo a gente fazer essa divisão por pequenos valores. Vai resolvendo pequenos valores até chegar ao final. O que que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Eu acho que a gente tá indo muito bem no método tradicional. Sabe aquela conversa que a gente teve lá em subtração, que eu falei pra vocês? Fazer subtração por estimativa. O meu raciocínio é o mesmo quando a gente fala aqui em divisão por estimativa. Eu acho que a gente tá vindo num processo muito bom, que se a gente entrar com esse complicador vai ficar difícil, tá? Então, eu não vou entrar nesse conteúdo, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar este link e vamos voltar novamente, ok? Espero vocês, hein? No próximo link.